E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo. No vídeo de hoje irei fazer novamente comparando torcidas aí, né? Duelo de torcidas, como já fiz diversas vezes aqui no canal. Tem uma playlist só de duelo de torcidas e hoje será a torcida do Remo versus torcida do Pai Sandu. E é isso, vamos ao vídeo. Do canal Estremece a Arquibancada. Primeiro torcedor do Pai Sandu aí. O padrão de cor azul e branco, azul claro, não está aqui mais rápido em tempo. E o picou, né? Onde está o Pai Sandu? Minha da cancha é a terra de ouro. Minha da cancha é a terra de ouro. A gente quer ir mais vivo, tá com ele. Por isso, a gente quer ir me o da cancha, porque eu sou o Pai Sandu. Pai Sandu! Pai Sandu! Pai Sandu! Pai Sandu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL